Em vídeo, mãe confessa a agressão a bebê de 4 meses. O caso ocorreu na última sexta-feira no bairro Cidade São Jorge, em Santo André. De forma fria e sem mostrar nenhum remorso, foi desta forma que Bárbara Santos Oliveira, de 18 anos, mostrou e explicou aos policiais como bateu na criança. Eu bati. Você bateu como? Assim, com uma criança de 4 meses. Chocados, os policiais ainda perguntam por diversas vezes como ela conseguiu bater no bebê de apenas 4 meses. Bárbara não soube explicar, por exemplo, o motivo do afundamento no nariz da filha. E aqueles afundamentos no nariz? O que é aquele? Você apertou aqui em cima, né? Por que você bateu numa criança de 4 meses? Então, por que você bateu numa criança de 4 meses? É o que eu estava falando. Depois do pai, eu senti uma rejeição muito forte. Não justifica. Ele tem algum problema de saúde? Não. Você bateu, você e seu marido bateu. E ele tem depressão também? E ele já tem. O caso que chocou a região foi descoberto na última sexta-feira por agentes de saúde de Santo André. Eles notaram que a criança ainda tinha que tomar algumas vacinas. Decidiram então ir até a residência dos pais e, chegando lá, encontraram o bebê com várias lesões. Eles então decidiram acionar a polícia militar. No hospital, foram constatados sinais claros de tortura, como queimaduras, ossos quebrados, já calcificados, hematomas, sinais de violência sexual e ferimentos com diferentes tempos de evolução. O que revela que o bebê vem sofrendo agressões já há muito tempo. De acordo com o último boletim médico divulgado nesta quarta-feira pela Secretaria de Saúde de Santo André, a criança continua internada na UTI pediátrica do centro hospitalar e o seu estado é considerado estável. Ela recebe oxonoterapia, além de alimentação por uma sonda enteral e medicamentos como analgésicos e antibióticos. No momento, ainda não há previsão de alta. Ana Flávia Quitério para o J Mais ABC. Com o Conselho Tutelar, o órgão foi acionado pela Polícia Militar. A bebê segue sob a guarda do órgão até que a Vara da Infância e Juventude decida o que vai acontecer com a menina assim que receber alta.